Você não vai permitir que um absurdo desses aconteça, não é, Ricardo? Você não vai acobertar um romance nojento como esse dentro da sua clínica, num local de trabalho. Eu diria que tento se acalmar, por favor. Não, parece... parece que as pessoas enlouqueceram, não é? Perderam o senso, a dignidade. Agora tudo é permitido, tudo é natural, não é? Por isso que o mundo tá do jeito que tá. Ricardo, não tem mais regra, virou uma bagunça. Você é a única pessoa que pode tomar alguma providência. A Mariana não pode continuar trabalhando aqui como se nada tivesse acontecendo. Você disse bem, isso é um lugar de trabalho, Judite. Você acabou de entrar na minha sala sem ser anunciada. Eu acho que você perdeu o bom senso. Ricardo, você tem que me ouvir. Ricardo, desculpa. Judite, por favor, vamos voltar pra minha sala? Eu não vou. Eu não vou enquanto o Ricardo me disser o que ele vai fazer a respeito da Mariana. Se você se acalmar, nós podemos conversar, Judite. É, Judite, por favor, é melhor você se acalmar. Eu não quero, fica calma! Que coisa, Virgínia! E não me venha com as suas interpretações, tá? Porque eu tenho todo o direito de lutar pelo meu marido, pela minha família. Ricardo, eu tenho certeza que você não concorda, você não acha certo o que a Mariana tá fazendo. Não é possível! Desculpa, mas eu não sei mais o que fazer, Ricardo. Guilherme já conversou comigo sobre o fim do casamento de vocês, Judite. Eu já... O que foi? Eu imagino qual a interpretação que ele deve ter dado dos fatos, não é? Ele contou que ela deu em cima dele de uma forma descarada até ele deitar na cama dela. Ele contou que eles ficam se agarrando pelo canto dessa clínica, como se fosse... Com uma total falta de respeito por você, Ricardo, por um local de trabalho. Você não está em condições de ouvir nada mesmo, não é, Judite? Assim não é possível. Não, não, não há... Olha, eu peço a você que saia com a Virgínia, vá tomar um ar, uma água, uma medicação. Vamos terminar por aqui, por favor. Eu não vou sair, Ricardo. Eu não vou sair. Eu acho que você não entendeu. Eu preciso saber quais as providências que você vai tomar contra essa moça. É nosso, Ezequiel, é nosso. Olha o rosto de todo mundo, tá todo mundo gostando. Todo mundo, rapaz, é Tomás. Vem cá, você tá vendo aquela mulher aqui, tá do lado aqui? Qual? Aqui, a lourinha, tá vendo? Tô. Não, do lado dela ali, é morenona. Ai, não é aquela que te deu o bilhetinho? Ah, meu Deus do céu, ela me agarrou dentro do banheiro, ia dizer que é uma situação limite, porque fidelidade tem limite, né? Não, não, tô te entendendo, mas aí, quem é a figura? Não, eu trabalho aqui na produtora, entendeu? Trabalho aqui, fui obrigado, só assinei o negócio porque ela deixou, senão os crianças não tinham entrado. Ah, tá. Sorriso, sorriso. Sorriso. Vai que é tua, vai. Tá louco? Ainda mais que eu olhei um pilhote cruz-credo. É do teu tamanho, pô. Ih, pega pra você, não eu, hein? A minha é aquela lourinha ali, mas também não posso com seu nome fiel. Olha, parabéns, seus filhos são ótimos. Por mim, já estava até escolhido. Olha aí, mulher. Viva a minha santa margaridinha. Quando é que essas crianças podem começar a trabalhar? Quando? Olha, infelizmente, isso não sou eu que decide. Existem outros candidatos fortes aqui, mas a gente entra em contato, fica tranquilo. Não, vamos evitar esse negócio de entrar em contato, que eu tenho que pegar seis ônibus pra chegar aqui, então... Olha só, você gostou dos meninos, menina, arrebentaram. Eu sei que tu é o cara aqui, que eu sei. Não, olha só, pra te dizer a verdade, quem manda aqui nessa produtora é a minha mulher, a dona disso tudo. Ah, tá. Oi, vem? A lourinha? Não, não, aqui tá do lado. Ah, do lado? A outra? Ai, Guilherme, eu tava te procurando. Eu também, vou tomar um café. O que que foi? Que cara é essa? Ah, Judi, a sua ex-mulher, Guilherme, tá na sala do doutor Ricardo. A Virgínia tá lá também. Olha, eu acho melhor você ir lá pra ver o que tá acontecendo. Ela tá maluca. Melhor você ir rápido. Tá bom, não se estressa, tá? Deixa que eu resolvo. Toma essa medicação, Judi, te vai lhe fazer bem. É só pra você ficar mais tranquila e poder conversar. Não, não, eu não quero, eu não quero. Vocês vão me fazer dormir, eu não quero, eu não quero. O Virgínia é responsável aqui. Judi, Judi. Pronto, chegou o bom moço. Você tava com ela, Guilherme? Tava com a Mariana? Fala, pode falar. Fala, tava com ela. Judi, para com isso. Vamos conversar lá fora. Pra quê? Pra você me enxotar na frente de todo mundo? Não, 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 não. Não, senhor. Fala aqui, ó. Aqui, ó. Na frente de todo mundo. Do seu patrão, das suas colegas. Fala, fala. Ai, ai, Judi, você tá me envergonhando. Eu sou um santo. Você é uma histérica. É. Ei, cara. Chegou a esse ponto, não tem mais respeito. Entende? Ele só pensa nessa... Essa... Sem vergonha dessa Mariana. Deve pedir a Judi que tomasse uma medicação. Ela se recusou. Eu acho que você deve insistir, por favor. Judi, chega. Chega, Judi. Mais um dia aqui na comunidade. E hoje é um dia muito especial. Oi, dona Maria. Hoje eu acordei e decidi que eu vou realizar o meu sonho. Eu quero montar um espaço aqui na comunidade Dona Ivone, onde fica o nosso posto médico. Pra atividades com as crianças que não tem muita oportunidade. E meu parceirinho, dá um sorriso lá pra câmera. É um espaço pra crianças aqui, como o nosso amiguinho. Oi, doutora. É que a Antônia falou que eu tava me esperando aqui. Onde essas crianças vão poder... Ainda bem que você chegou na vitória. Olha, eu não quero ser invasivo, mas me preocupo muito com você quando você sai da noite. Mas você já está de volta. Isso é o que importa. Você não se cansa de ver o Daniel falar, não é? Não. Fiz uma cópia de DVD pra eu colocar no laptop e ver e rever. Mandei entregar o piano lá na comunidade. Diz que foi uma alegria só. Ai, que bom, que bom. O doutor, eles já não estão precisando, né? E deve ser caro, eles não iam conseguir um tão cedo, né? Estou pensando em ir à festa lá da comunidade. Jura, doutor? Nossa, que bom. Que bom. Acho que o Daniel... Enfim, eu sei que você não acredita nisso, mas... O espírito do Daniel vai ficar muito feliz. É. Se eu for mesmo, eu quero que você vá comigo, Vitória. Eu, doutor, lá é... É lá na comunidade, né? Faço questão. Ué, mas o que foi? Você me incentivou tanto a ir a essa festa, agora você está parecendo nada entusiasmada. Achei que você fosse gostar de ver o projeto do seu amigo. Não, doutor, não. Claro que eu vou gostar. Ah, mas não parece, é? Eu... Eu estou animada, doutor. Eu estou animada. O Daniel, ele... Ele ia ficar feliz, mas é que o senhor... Enfim, o senhor me pegou de surpresa. Ótimo. Então, vamos juntos à festa. Você disse que o espírito do Daniel vai estar lá. Assim ele fica duplamente feliz. É, vai mesmo, doutor. Então, olha, eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Ah, Vitória, espera. Eu estava dando uma olhada nos papéis que o Gilmar trouxe, que foi para fazer a inscrição no seu curso e vi seu aniversário próximo, não é? É, na semana que vem. Ótimo. Vamos comemorar, como você quiser. Ah, não, doutor. Eu acho que eu nunca tive festa de aniversário direito. Só quando eu era pequena, assim, mas também nem lembro. Não precisa se preocupar, não. Mas então vamos fazer uma festa de aniversário para você. Vamos comemorar. Ou como você quiser. Você pensa, pensa nisso. Depois nós conversamos. Obrigada, doutor, mas olha, não precisa se preocupar, não. Mesmo, de verdade. Não, não estou preocupado. Eu estou feliz em comemorar o seu aniversário. Eu quero que você se sinta feliz também. Então, eu estou feliz. Ótimo. Obrigada, doutor. Então, boa noite. Boa noite. Licença. Mas desde que minha mãe morreu, ele mudou tanto. Ele se trancou no mundo dele, ficou mais rude. Eu não sei o que aconteceu. Eu era muito pequeno, mas eu lembro do meu pai e da minha mãe brigarem tanto. Eu acho que tanto protecionismo para cima de mim é isso. É medo de me perder também. Mas eu vou viver muito ainda, pai. Vou viver para sempre. Clarinha dormiu. Ela vai se dar bem na prova. Está bem afiada. Mas graças a você. Valeu a força, viu, Matheus? Imagina, tuas ordens, você sabe disso. Bom, mas eu vou deixar você em paz. Depois você me dá a notícia sobre a prova da Clara, tá? Mas você vai sair assim? Não quer um suco, uma água? Sério? Ué, aceito. Tudo para ficar mais um pouco com você. Ah, Matheusinho. Seria melhor se tu não falasse assim comigo. Se eu não falasse ou se eu não sentisse, Dalva? Porque, ó, eu posso até não falar. Mas sentir, não me peço, é impossível. O senhor toma com a adoçante? Já esqueceu, Sandra? Deixa que eu sirvo o meu pai, Sandra. Ô, pai, conta para a minha mãe o plano que você tem de me levar para morar com você em Paris. E, ó, mãe, escuta primeiro, tá? Depois você fala. Aí é melhor você deixar logo, porque eu vou de qualquer jeito, tá? Vai, conta para ela. Fala, Jardel. Fala para a sua filha o que está acontecendo, por favor. Como assim o que está acontecendo, hein? O que foi? O que você está inventando dessa vez, hein, mãe? Escuta, Vanessa. Fala, pai. A filha. O papai não vai mais voltar para Paris. Ah, não? Mas por que, pai? Os negócios por lá não andam muito bem. Mas, na verdade, o papai teve que fechar o bistrô. Caramba. Fechou? É sério? Você sabia disso, mãe? Foi uma surpresa para mim também, Vanessinha. Ai, mas... Mas você falou que eu podia arrumar minhas coisas para ir morar com você? O que houve? Já, eu não queria preocupar a família. Eu tentei... Poupar vocês o máximo, mas... Não é mais possível. Mas, peraí. Se você não vai voltar para Paris, você vai ficar onde? O papai voltou para o Brasil, Vanessa. De vez. Não, peraí. É sério isso? É sério, pai? Você jura? Então você vai ficar aqui? Nossa! É até melhor do que eu pensava, né? A gente vai poder ficar aqui, junto. Você vai ficar no Rio? Não, mas não tem problema. Eu vou morar com você aonde você for. O problema, minha filha, é que eu estou quebrado. Estou sem dinheiro. Eu não tenho condições de sustentar. Não tenho condições? Você nunca teve condição, né, Jadel? Quando você teve condição, você não fez a menor questão de tentar ajudar a sustentar a sua família? Não foi pelo contrário, você se ausentou de qualquer responsabilidade. Não foi assim? Mãe, para! Para, chega com isso! Meu pai não tem culpa de você ter colocado ele para fora. Você ficou com tudo. Você ficou com a casa, você ficou com o carro. Você não deixou ele com nada. Ele foi para Paris porque ele não tinha outra escolha. Não é. Por isso. Vanessa, Vanessa, não é nada disso, Vanessa. Mãe, mãe, conta para a Vanessa por que você e meu pai se separaram. Conta para ela de uma vez, fala para ela quem é, quem é esse pai maravilhoso que ela ama tanto. Escuta aqui, seu moleque. Olha como você fala comigo. Eu mereço respeito. Sou seu pai. Abate essa crista. Fala assim com seu filho, hein. Ele não merece ser um pai como você. Eu sei me defender sozinho, mãe. Pai, pai, não escuta, tá? Não escuta, não. Não liga, não liga. Não liga para o que eles estão dizendo, tá? Eu te amo, eu te amo muito, muito. Vanessa, você não é mais criança. Será que você não enxerga o que está acontecendo aqui? Faz dois dias, dois dias que o papai voltou para o Brasil. Ele não ia procurar a gente. Ele não ia te ver. Por favor. Mãe, a Vanessa precisa saber da verdade. Chega. Ela tem que saber da verdade uma vez por todas. Vanessa, olha para mim, Vanessa, presta atenção. O papai, ele voltou para o Brasil para pegar dinheiro emprestado para essa mãe se invadar daqui. Ele não ia te ver. Onde é que é o caminho da mamãe? Sempre dependendo ela contra mim. Você não sabe nada da minha vida, nada. Você nunca soube nada, Ariande, tu, imbecil! Espera, fica, espera, para, para! Chega! Vai embora da minha casa agora. Agora, fora da minha casa! Agora, Jardel! Vai embora. Filha, não liga para o que eles dizem. Eu... Eu não voltei para criar confusão na vida de ninguém. Eu odeio vocês! Odeio! Vocês expulsaram o meu pai daqui! Odeio vocês! Não, Vanessa. Que ódio! Não, Vanessa. Não, vocês não mereciam isso, Breno. Vocês não mereciam isso. Vocês não mereciam. Não. Não. Pois é, se cada um cultivar o hábito de manter o espaço ao redor da sua casa limpo, cuidar do próprio lixo, não jogar lixo na rua, já é meio caminho andado, meu amigo. Você precisava ver o entusiasmo das pessoas no mutirão da limpeza, Ricardo. Olha, o do Nivone, meu amigo, pode ser um exemplo, hein? Isso também previne contra várias doenças, não é? Pois é, foi o que eu expliquei lá na comunidade. Tá tudo tinindo. Ricardo, tinindo para a festa de inauguração do galpão, meu amigo. Hein? Que ótimo, Vicente. Tenho certeza que você está fazendo um bom trabalho lá. Bom ver o seu entusiasmo, né? É, você também me parece ótimo. Aí todo relaxado, de ótimo humor, hein? Como é que é? Ah, as coisas estão correndo tão bem com a Vitória. Sabe, Vicente, ela é muito esforçada, sabe? Solista dedicada. Você precisava ver a alegria dela com o curso, com os livros que dei para ela ler. Sabe, dá gosto, dá prazer em ajudar uma pessoa assim a crescer, a melhorar de vida. Meu amigo, você está fazendo uma espécie de pigmalião com a Vitória. Você percebeu? É verdade. Eu virei o professor Reguins, né? Nós vimos essa peça em Londres, eu e Francisca. Rimos muito. Ele consegue extrair da Elisa Dolira o alheio de que já existe dentro dela, não é verdade? É. A Vitória é a minha Elisa. Pois é, meu amigo. Você lembra o que acontece no final da peça? O professor se apaixona pela lua, né? Vicente. Que absurdo isso que você está insinuando, Madre. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer comigo. Calma, meu amigo. O que é isso? Relaxa, meu amigo. Eu estou brincando. O que é? Aliás, eu não sei por que tanto indignação, né? Vitória é uma mulher inteligente, bonita. Você é um homem que tem qualidades. Olha só. E são humanos, né? Para com isso, Vicente. Ô, Ricardo, vem cá. Você lembra do mito que deu origem à peça do Bernard Shaw, não lembra? Claro. Nem? Claro. Pigmalião. Era um escultor que se apaixonou pela estátua que esculpiu. E Afrodite transformou a estátua numa mulher de verdade. A Galaterra. Vicente, me deixa trabalhar. Eu quero almoçar com a Jânia. Jânia está cheia de problemas com o ex-marido. Ih, meu Deus do céu. É verdade. Não, você previu isso, hein? Se prepara, meu amigo, para enfrentar situações bem desagradáveis. A única coisa que eu quero, Vicente, é que ele assine o divórcio. Quero me casar com a Jânia o mais rápido possível. Claro. Antes que Afrodite transforme a estátua de mármore na Bélaga. Vai trabalhar, Vicente. Meu Deus do céu. Vicente vai trabalhar. Ah, meu Deus do céu. Então, falou para o Ricardo qual vai ser o nome do galpão? Não, não. Quero fazer uma surpresa para ele. Pelo que eu conheço do Ricardo, vai ser difícil ele ir nessa inauguração, Vicente. Não. Talvez se você falasse... Ele mudou muito, Virgínia. Ele vai, sim. Tomar. É. Tomar um café? Vamos lá. Pois não? Oi, dá licença. O senhor Jair Ferreira se encontra? Ih, minha filha. Tem dias que ninguém encontra ele, não. Mas ele acaba aparecendo. Ele vai, vem, daqui a pouco está de volta. Quem deseja? Ai, desculpa. É só com ele mesmo. Bom, então o jeito é você sentar e esperar, né? Vai. Não, imagina o que é isso. Eu não quero atrapalhar. Eu volto mais tarde. Imagina. Está aqui perto. Não tem praia, não tem shopping, nada. Você vai ficar fazendo o quê? Senta aqui, espera. Olha, estou acabando de assar uns biscoitinhos deliciosos. Tá, obrigada. É prazer. Dona... Magali, você é? Milena. Prazer, querido. Não repara a bagunça, não. Essa cama de beliche no meio da sala. São meus netinhos, não tem quarto para eles, né, tadinho. Mas senta, fica à vontade, vai. Quer um suquinho de maracujá? Não, imagina. Quem é que você quer com o meu marido? A Milena falou que é só com ele, filha. Toma, Zinita, toma tudo. Pisa um pouquinho de açúcar. Está mais calma agora? Que coisa, Zinita, parece maluca. Como se a Viviana fosse uma bandida. Ai, mas eu... Eu não consigo olhar pra essa moça sem me lembrar daquele recorte no jornal, no roubo, na joalheria. Ele é foragida, Gilbete. A gente pode ser presa também, que é isso que acontece com quem acoberta bandido. Ai, para, senhora. Para, para com essa paranoia. Dona Zinita, olha pra mim. A senhora achando que eu tenho cara de bandida? A Viviana é inocente. Quando você ouvir tudo o que aconteceu, você vai entender. Sei não. Eu... Eu sou muito difícil de mudar de opinião. Não sou uma Maria, vai com as outras. É. A Zenilda é aquele tipo de pessoa que... tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Sabe como diz aquele compositor maravilhoso? Mas também, Zenilda, você não é nenhuma mula empacada. É, não, né? Dona Zenilda, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu vou contar a história pra senhora inteirinha e depois a senhora decide se eu mereço a sua confiança ou não. Pode ser assim? E aí, se a polícia me pegar, eu não tenho como provar que eu sou inocente. Entendeu? Por isso que eu estou me escondendo, estou... Mudei o cabelo e estou usando outro nome também. Vitória. Meu Deus. Mas você lembra, Judete? Você falou daquela vez que saiu duas reportagens no jornal. Uma do roubo da joalheria e outra da morte daquele rapaz, o Daniel. É. Aquilo era uma espécie de sinal. Mas adianta falar com você porque você não acredita nas minhas intuições. Mas e agora, minha filha? O que é que vai ser de você? Ela está morando na casa do doutor Ricardo e ela vai ser inseminada para ser a mãe do neto dele. Nossa. Nossa. Fita de cinema perde. Nossa, mas ainda está morando na casa do monstro. Mas isso sim que é aprovação. Monstro? O doutor Ricardo? É que o doutor Ricardo um dia invadiu aqui a nossa casa tudo transtornado por causa daquelas mensagens que eu recebo do Daniel. Mas depois te conta essa história. Não, dona Zineza, olha só. O doutor Ricardo é um homem muito bom, sim. É porque ele está sofrendo muito com a perda do filho. Mas ele está mudando o jeito dele. Mesmo assim, ele está menos carrancudo, menos durão. Ele tem, no fundo, no fundo, ele tem um coração bom. De verdade. Coração bom? Isso é que é difícil de acreditar. Mas em mim a senhora acredita. Né? Acredita? Eu sou inocente? Acredito sim, minha filha. Acredito. Ai, aleluia! Aleluia! Zenilda, mas você não pode comentar com ninguém. Mas é com ninguém mesmo! Que Vitória é um nome falso. Aliás, você não pode comentar com ninguém nada do que você ouviu aqui. E na frente dos outros, a Viviane é Vitória. Pelo amor de Deus, dona Zenilda, não esquece disso. Eu estou assim, com a corda no pescoço. Vocês estão achando que eu sou alguma esclerosada? Eu sei guardar um segredo, não é? É, ó, boca de siri. Zenilda, você está assumindo um compromisso. Porque até agora, a Viviane só tinha a mim para contar. Agora ela tem você também. Ela já sofreu tanto, coitada. Ela está precisando da gente. Eu vou te ajudar, né, filha? Pode contar comigo também. Ai, dona Zenilda, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Estava precisando muito. Unidas, venceremos. Não é possível. Eu falei que eu estava grávida. Você achou que eu estava blefando. Esse exame é falso. Você forjou. É mentira. É mentira. Você não acha que eu seria tão louca assim, né? Acho. Acho. Acho sim. Você já fez coisa muito pior. Você não suporta, Judite. Vê que eu estou bem. Que eu vou refazer minha vida contra a pessoa. Isso aqui é falso. É mentira. Uma mentira suja como essa sua cabeça. Você não pode estar grávida. A gente não transa há muito tempo. A gente não dorme na mesma cama. Há muito tempo. É verdade. Mas eu dei uma escapadinha no meio daquela noite para o sofá. E você não me colocou para fora. Você vai negar isso, Guilherme? A hora de tirar o corpo fora era aquela. Agora, meu amor, está um pouco tarde demais. Não é? Não é possível. Não é possível. Você sempre tomou pílula. Quantas vezes eu falei em ter outro filho. Guilherme, você está querendo fugir, Guilherme. Mas essa é a realidade. Meu pai me desdou uma pílula porque estava me fazendo mal. Eu estou grávida. Você não podia ter parado de tomar pílula sem falar comigo. Você não devia ter tomado uma atitude dessa sem me consultar. Judite, você é muito irresponsável. Isso é tão absurdo. Você fez de propósito, né? Para me segurar num casamento que já chegou ao fim há muito tempo. Judite, você é uma idiota. Você é muito idiota. Para, para, Guilherme. Para. Para, Guilherme. Olha o meu estado. Olha como eu estou. Calma. Não faz assim. Agora, a gente precisa pensar na vida dessa criança, Guilherme. Eu também não queria. Eu não queria. Para, Judite. Para. Para. Não vem fazer esse teatro, não. Que você não me engana. Tá? Você não me engana. Você veio aqui fazer essa cena. Você é muito baixa. Você é baixa. Guilherme, você não sabe o dia que eu passei. Olhando para esse exame, sabendo desse resultado positivo. Mentira! Eu não queria acreditar. Mentira! Mentira sua! Você falou que ia ser assim que você ia me obrigar a voltar para casa. Eu não sou idiota, Judite. Eu não sou idiota, não. Guilherme. Guilherme, isso foi antes. Quando era uma fantasia doida da minha cabeça. Mas, Guilherme, você estava certo. Eu não queria, eu não queria ter outro filho. E eu não quero. Mas agora ele... Ele está aqui. Dentro de mim. E eu não vou poder arcar com isso tudo sozinha. É impossível. Isso não está acontecendo. Você não vai me separar da Mariana se é isso que você está pensando. Não vai. Agora é com a sua consciência, meu amor. Tem um filho seu aqui dentro da minha barriga. E nós dois somos responsáveis por isso. E eu sei que é difícil para você. Sai daqui, Judite. Guilherme. Sai. Tá. Eu vou. Sai. Eu vou, calma. Calma. Eu vou. A gente vai precisar conversar, você sabe disso. Eu vou deixar o exame aqui. Tá? Se você ainda tiver alguma esperança e... Se você duvidar de mim e quiser ir no laboratório para checar o resultado... Tudo bem. Eu... Eu sinto muito. Eu tenho uma última data... Eu... 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 Ai, que delícia! Eu esperei tanto por isso. Você fez um ótimo trabalho, filhotinho.